Mas bom pessoal, mas agora, faltam 80 quilometres, falta bué. Só 40 minutos. Só? Mas pronto, mas vai valer a pena porque nós vamos para... Como é que eles são? Campismo de luxo. De luxo mesmo. Com bungalow de luxo mesmo. De? Jacuzzi de? Mira! Mira! Verdade, vamos para a Espanha, não há história em casa. É perto da Aveira, não é? É perto da Aveira. Ainda vamos conseguir a casa do antes, se conseguirmos. Estamos aqui no meio do mato, sem fazer nada. Sabes que a casa do antes era para o sul e nós viemos para o norte. É? De hora que penso, nem estou a perceber. Meu Deus! Eu vou matar, é que eu só uso uma mão, eu. Só estou a usar uma mão. Agora titanito, titanito. Ah! Estou vendo, tia! E agora se eu te empurrar lá para baixo? Não, titanito! Olha, 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 olha! Eu ia caindo! Eu vou morrer, eu vou cair, eu vou morrer para caraças, porque eu vou morrer. Eu vou morrer para caraças, mas vai só morrer. Eu vou morrer, não me vou rir, eu vou morrer. Não, tu não vais morrer, tu vais morrer para caraças. Agora vou-me atirar daqui por isso. Para caraças! Se eu não consegui sobreviver, é porque morri. Ah, não me perfeites. Se eu estiver morto, é porque eu não vivo. Olha! Puxa! 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 É a Bruxa! É a Bruxa! É a Bruxa! É a Bruxa! Ei, Urruxa! Vai acertar o teu ave dele! Tem cabra? Não graves de baixo? Ah, este não está a gravar... Tirei cá, tá? Anda a fazer como naqueles filmes. Tipo assim, tu tiras-me um dedo e depois tiras-me outro. O quê? Tipo, eu estou assim agarrado. E depois tiras-me um dedo e tiras-me outro. E eu que estás pronto, vais cair de uma falésia. Não, deixe-me tirar-me a mão. Não, eu faço assim. E tu tiras a mão e metes aqui. Eu faço assim. Tira a mão. 3, 2, 1... Não! Não me deixe cair. Inês, não! Não Inês! Não! Tira a mão do dedo. Agora tira a mão. Não! Não!